Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí tem um aqui. Puta velho, tá vindo ali daqui. É tudo lá que tem ele. Tô na casa da garagem, tá ligado? Eu não tenho arma, mano. Direito. Como é que é, Zé? Só tô com um revolvão. Tem uns caras aqui, velho. Mas tão tudo... Aí. Boa, esse aí tá minhado. Tem mais. Tô sem arma, velho. Só com um revolvão. O que que tem aí? Traga ele aqui. Matar aí, pessoal. Cara, em cima da gente, mano. Vou tentar chamando a atenção deles aqui pra vocês. A cara tá dura aqui fora, Ronaldo. Tá em cima de cima de cima. Cês eram aqui embaixo aqui? Aqui, aqui, aqui. Aqui, em cima do prédio. Aqui, ó. Aqui, em cima do prédio. Caralho. Ah, velho. Matei um aqui embaixo, o cara me miuou aqui. Tem uma morta comigo aqui. Pulou. Matei. Ai, velho. Bora, bora, bora. Esse ursinho de pelúcia do caramba pegou pelas costas, velho. Vai se ferrar. Tem um morto aqui do meu lado, hein. Peraí, cara. Peraí. Tem um morto. Tá caído. Caralho, velho. Tem material. Ceu, ceu. É a parça dela aqui. É a parça dela. Boa. Era a parça dela. Demoraram pra vir. Ela foi dando a cal, tá ligado? Tô subindo no guarda-chuva. Tô contigo porque não tem material. Usaram o jump. Tô usando o jump aqui, velho. É o Ronaldo. Fala, Ronaldo. Oi, Ronaldo. Não sei se roubei. Tô aqui, mas foi uma nova. Quem que foi que matou? Eu não sei se roubei aqui o do Ronaldo, mas é nóis. Não, não. Eu achei que tinha outro cara que matou. Tinha uma treta rolando no L também. Eu ouvi lá. Tem cara aqui embaixo na quadra. Tem cara aqui embaixo na quadra. Segue aqui, ó. Tá indo pro prédio. Muito miado. O Raptor tá muito miado. Eles passaram ali pro carro de sorvete. Não, mas eles... Eles estavam aqui? O Raptor tá pro... Não, eles passaram. Eles correram. Correu três, cara. Tô vendo. Passaram aqui pro carro de sorvete. Estão aqui no... Estão aqui no... O V1. Pessoal no prédio aberto aqui, eu acho. Caralho, tá certo. Ele cesseu de mim aqui. Caralho, o cara que... Ah... Trompei com ele, mano. Ô, vai. Que... Que... Que filha da... De novo. Tinho aqui. Caralho, o Carves tá matado demais. Olha lá, olha ele. Olha ele lá. O cara ali, ó. Que... Ó. Que... De shot, hein? Vamos jogar essa. Ah, que... Ah, que... Ah, que... Boa. Tem mais um do nada. Pô, caralho. Ah, que... Tá muito chato. Eu lio, eu lio. Tô, gol demais. É tu? Vai rápido, esse bicho velho tá chegando Corre Knight, caralho, todo mundo correndo Pô, isso é louco, dá pra levar, hein, 3x5, mano Knight 1 Tá, se o cara ali pelo menos ajudar Tá, se o cara fizer na base, lá do outro lado, lá Pouca base lá, não dá pra não ir lá, velho Nossa Tem jump, né É, tem um jump, se quiser colar mais perto lá Tem dois que eu com lança, fi, tem dois que eu com lança Tem cara aqui, ó, tem cara aqui, aqui, ó Aqui não, a gente direita, é um dark voyage Tirarem vocês, tirarem vocês Tá, 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 tá O próximo O Trofão O Extremão Que E aí Lá da mão, retiou ninho Deu pra resolver o amiguinho a nós Eita Boa caralho Carlos, 1x1 Carlos, sigilo e já era mano Caralho, a partida está insana Jogou muito, jogou muito Tem uma fogueira aqui Será que tem colete aí? Não tem O cara não apareceu até agora Ele não deve ser dos melhores Olha aqui Olha aqui Seu jump está safe Eu acho Ela ficou com 49 Vendo umas lagadas Tem que me trocar Olha Olha Acho que eu vou cair Olha, ele não constrói Olha isso Olha isso Deve ser o termo Deve ser o termo O termo Aqui está assim também É, aqui também está largando o termo Dá um tempinho Dá um tempinho Atira nas mãos Deve ser Ele deve ser daquela construção lá de baixo Tá ligado? Ela deve estar escondida aí no meio dessa cachoeira Uhum Eu acho que ele é daquela construção lá de baixo do lado Lá Tinha uma portinha aberta Deve ser Sobe uma base aí no meio que esperando uma hora Já vai ter sangue Uhum Uhum Ih, se entregou Uhum Missão cumprida Hehehe Nice Grrr E aí Não É 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma